Música Fala galera, sigamos aqui, Triunce Bavieira, Parando São Paulo E claro, se é pra parar alguma coisa, tem que trazer um dos DJs mais fodas da história da humanidade Não adianta ficar falando que eu sou seu fã o tempo todo Cara, que honra mais uma vez, estamos aqui com ele, meu parceiro DJ Batata Seja bem-vindo de novo e obrigado mais uma vez pela honra, irmão Obrigado a vocês, como sempre eu agradeço que todo lugar que eu chego vocês fazem questão de me entrevistar Eu sempre falo isso em todo lugar, muito obrigado por tudo, muito obrigado pelo carinho que vocês têm comigo Pelas palavras, sempre que a gente se encontra, a gente troca esse carinho, troca essa energia Muito obrigado por tudo, rapaziada, deixa like, comenta, compartilha bastante Se inscreve no canal deles, no meu também DJ Batata, tamo junto Batata, conta pra gente, irmão, como que tá sendo pra você Tá em mais um trio aqui em São Paulo E cara, com esse calor maravilhoso Que o público aqui de São Paulo te recebe É, na verdade assim, eu fico muito lisonjado, muito feliz Que a galera sempre tá me chamando Eu toquei no carnaval lá na Sapucaí, no Rio de Janeiro Toquei dois dias em Camarote lá, foi maravilhoso E agora chegando em São Paulo pra fechar com chave de ouro o carnaval 2023 Cara, e é maravilhoso, né, tocar na Sapucaí, tocar aqui em São Paulo É uma boda, tipo assim, você, como eu falei, você é um cara tão foda Que qualquer coisa que você toca, a galera curte, a galera abraça Não tem como ficar parado, né É, na verdade eu sou faropeiro, né Eu toco o que o pessoal gosta de ouvir Eu toco o que o pessoal quer ouvir Não tem aquele negócio, ah, não gosto dessa música Se a música é sucesso e vai divertir o povo, eu toco Tá, ora, e esse ano, vai ter muita novidade chegando? Tem muita novidade esse ano, to bem focado nos meus clips, nos meus beats, no meu canal Então, galera, ó, tamo junto Me segue lá no Instagram também com o arroba DJBatata Opa! Aí isso acontece muito Galera, ó, na descrição do vídeo vai dar o link do canal do DJ Batata Pra você se inscrever lá Batata, pra gente finalizar Será que rola de você me dar uma oportunidade de produzir uma música minha? Claro, é, por que não? É sério mesmo? Tem que ser hit É hit, é hit, é hit Tem música boa lá? Tem música boa pra caramba, de verdade Então se for hit eu vou gravar Ó, depois eu vou te mandar então as músicas Vamos combinar essa parada aí E cara, que sonho eu vou realizar Gravar com o Batata Te vejo lá no estúdio, tchau Tamo junto Daqui a pouco a gente volta, galera Valeu! Tchau! 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 Se inscreva no canal.